Olá, crianças! Sejam bem-vindos a mais uma aula comigo para uma festa. Hoje, nós vamos dar continuidade com a aula de ciências humanas. E aí, está animada para começar? Hoje nós vamos falar sobre o tema de sustentabilidade. Uma palavra grande, né? E ela tem significado muito importante para você. Com essa aula, vocês vão aprender a relacionar a produção de diferentes tipos de lixo aos problemas causados pelo consumo excessivo e também a partir de propósito no consumo diferente. Pensando aí nos hábitos de lixão, de geôrgico, de reciclado, de parte de materiais que nos consome nos diferentes ambientes de limpa. Quero mostrar para vocês essa charge, né? Uma imagem aí que traz algumas peças a mais, né? Que a gente consegue visualizar nessa imagem, né? Uma primeira peça e uma segunda peça. Eu vou fazer a leitura que eu mostrei com vocês e depois a gente vai fazer algumas recepções sobre isso, tá certo? Então, esse rapaz aqui nos diz assim, meu filho, um dia tudo isso será seu e ele aponta o seu neto. E aí, aqui nessa primeira peça, meu filho tá bem pequenininho, tá aqui uma criança, né? Uma criança pequena e o pai mesmo lá na cintura. Isso aqui vai ser seu, essa aqui vai ser seu herança. Na outra cintura, a criança já cresceu na parte alta e aí ele diz, e agora, o que que eu faço com isso? Porque a herança dele, né? Quando o pai disse que o planeta ia fazer, mas agora que ele já tá adulto, olha o que que aconteceu com o planeta. Tá todo despedançado, todo sujo. E ele ficou. E como eu vou fazer com isso agora? Essa chave, criança, chama a atenção pra gente, deixa a gente sobre essa questão da cinturidade, que é o uso adequado dos exercícios naturais hoje, no presente, pra que no futuro, e esse futuro pode ser amanhã ou pode ser daqui a alguns meses, daqui a alguns anos, então daqui a muitos, muitos, muitos anos, a gente também consiga fazer uso desses recursos. Da mesma forma, atendendo as mesmas necessidades que a gente atende hoje. Por isso que a gente precisa ter alguns cuidados, com a maneira como a gente se relaciona aos conceitos naturais, pra que a geração futura, inclusive você, criança que está me acompanhando agora, né, participando da aula, é quando você estiver adulto, né, quando você já estiver aí adulto, depois quando você estiver na fase das delícias, você continua usando recursos como água, né, tendo aí acesso ao ar puro, a água limpa, a água de qualidade, da mesma maneira que você tem acesso hoje, no presente. Então, a gente precisa ter alguns cuidados importantes, né, a água, não descer do que a água, porque, embora ela caia do céu, né, a gente vê a água caindo do céu, ela é um recurso de nossa água, porque não tem água doce, água limpa, uma quantidade muito grande, e que é acessível pra todos. Vocês sabiam que tem lugares do mundo, inclusive lugares aqui do nosso país, que tem muita dificuldade de acesso à água, então a gente precisa cuidar, já que a gente tem acesso, a gente precisa cuidar, precisa economizar. A gente também precisa cuidar das florestas, das maus, porque elas ajudam a fazer a manutenção do ar, quando a gente respira. Então, situação de queimada, de desmatamento, precisa ser evitada. Você estaria assistindo aí, que mora num distrito, por exemplo, e aí, próximo aí a sua residência, você vê, tem ali alguma área, algumas plantações, diversas árvores. Você pode conversar com seus familiares, com seus amigos, sobre isso, que é bem importante, de não fazer esmatamento, sem nada, porque essas plantas, essas árvores, elas ajudam a fazer a manutenção do ar que a gente respira. E se elas forem retiradas da natureza, vai prejudicar diretamente a nossa saúde, a manutenção da nossa própria vida. Também é importante ter cuidado dos alimentos que a gente tem, né? Dos alimentos vegetais, também. Como eu já falei para vocês, a mesma coisa, a mesma plantada, como eu já falei para vocês, eu só falo. Porque, embora a gente plante, né? A gente possa plantar e ter ali alimentos com frutas e orgulhas, a gente precisa evitar os desperdícios desses alimentos. Porque, sim, tem pessoas que têm dificuldade de ter acesso ao alimento, não têm acesso ao alimento. E, sim, também, algumas dificuldades na hora de produzir com o alimento. Sim, lugares em que o solo, né? A terra não é apropriada para plantar. Então, tem aí uma diminuição da produção de alimento também. Então, esses são alguns dos problemas que a gente precisa ter pensando em como é que a gente vai fazer ali a gestão, o uso desses recursos naturais agora e como é que a gente pode usar isso no futuro, atendendo as mesmas dificuldades do futuro. Eu quero mostrar para vocês um livro, que é o livro Sustentabilidade. O que é Sustentabilidade? Ele explica para a gente um pouco mais um conceito. É um conceito muito amplo e está relacionado com o desenvolvimento sustentável. Você não deve ter ouvido esse termo de sustentabilidade nos noticiários, nos ornários, nos livros, nos revistos, porque é uma palavra que está sendo muito discutida entre as pessoas, formando muito comum falar sobre sustentabilidade, sobre as delícias sustentáveis. Justamente, por conta dessa necessidade de conservar o mundo, de chegar e proteger, para que a gente tenha uma boa relação com a natureza. Tá certo? Então, vamos ver aqui o vídeo. Você sabe o que é sustentabilidade? Não? Mais ou menos? Quer saber o que significa direitinho esse conceito? Então fica aí que a gente vai te explicar isso agora. E aí, galera, beleza? Hoje vamos trazer para vocês o conceito de sustentabilidade. Antes disso, porém, é importante dizer que esse tema foi abordado pela primeira vez em 1987 por Gro Harlem Brundtland, uma ex-primeira-ministra da Noruega que atuou como presidente de uma comissão da Organização das Nações Unidas, a ONU. Na verdade, Brundtland abordou essa questão a partir do termo desenvolvimento sustentável, que, de acordo com o que ela disse em seu livro chamado Nosso Futuro Comum, significa suprir as necessidades do presente sem afetar a possibilidade das gerações futuras suprirem suas próprias necessidades. Ou seja, é basicamente a nossa sociedade atual conseguir retirar do planeta os recursos que ela precisa para sobreviver e se desenvolver, mas de uma forma que não acabe com eles, e assim permita que esses recursos estejam disponíveis também para as próximas gerações. Bom, o termo desenvolvimento sustentável dá o conceito de como a sociedade pode se desenvolver de forma sustentável, mas e o termo sustentabilidade? O que ele significa? De forma bem objetiva, sustentabilidade significa junção e equilíbrio entre três pilares, economia, sociedade e meio ambiente, sendo que essa junção pode ser aplicada nas mais diversas atividades realizadas pela humanidade. Para ficar mais claro, suponhamos que você vai fazer uma obra, a construção de um prédio. Para que a construção desse prédio seja sustentável, é preciso que no âmbito econômico ele gere empregos, desenvolvimento local e seja rentável para você. Já no âmbito social, seu prédio terá que, por exemplo, fazer um estudo de vizinhança para ver os impactos da obra nas moradias localizadas no entorno, ver o impacto que irá gerar no trânsito local e implementar soluções para amenizar tais impactos. Por fim, ambientalmente, sua construção terá que se atentar a questões como fazer um gerenciamento adequado dos resíduos gerados na obra, buscando reduzir a quantidade gerada, reaproveitar e reciclar o máximo possível, implementar sistemas de reaproveitamento da água da chuva e utilizar a energia solar, por exemplo. Adotando medidas como essas, nos âmbitos econômico, social e ambiental, podemos dizer que o seu prédio será sustentável. Esse exemplo do prédio mostra que a sustentabilidade é uma ideia geral que pode ser aplicada nas mais diversas atividades que a humanidade realiza, fazendo com que essas atividades sejam realizadas de uma forma rentável financeiramente, ao mesmo tempo que respeitam as pessoas envolvidas e conservam o meio ambiente saudável. Quem está apreensada? Gostaram do vídeo? Conseguiram acompanhar a explicação? Então, a gente percebe que a sustentabilidade está empilhada em três pilares. Nisso, a sustentabilidade ambiental, econômica e a social. São três maneiras diferentes que se encaixam. Para que a sustentabilidade aconteça, ela tem que ter esses três pilares. Esses três pilares precisam estar bem envolvidos em diversos situações. E algumas delas a gente pode fazer em casa, em prática, sustentável, prática onde a gente é adequada do seu consumo. Então, a gente pode fazer em casa mesmo. Você sabe o que é sustentável? Eu vou falar sobre a sustentabilidade ambiental. A sustentabilidade ambiental, ela fala um pouco de como as pessoas, e como as pessoas podem fazer a gestão desses recursos. Também com a comunidade ou as empresas. E tem algumas práticas que são básicas, que a gente pode fazer em casa, pensando ali no consumo da água, da energia elétrica, dos alimentos que a gente consome. Que são recursos que estão extraídos na natureza. Então, por exemplo, você pode diminuir o tempo do banho. Com isso, você comunica a água, você diminui aí o consumo da água. E, se você continuar por uma banho quente também, quando você diminui o tempo, você também é comunica, diminui o consumo da energia elétrica. E, quando a gente fala, principalmente, em economia de água, economia de energia elétrica, não é só você aí da sua casa. É toda a comunidade. São as empresas também. Porque, se não, se só você aí da sua casa fizer isso, não vai aguentar. O planeta é muito grande. Precisa que seja, que todos estejam envolvidos, para que realmente aconteça aí a sua responsabilidade. Uma outra ação que a gente pode fazer em casa mesmo, é não deixar a porta da geladeira aberta. Não se acostuma a ir a mim, pegar o cinto, pegar alguma fruta na geladeira, e não fechar direito, ou deixar aberta e vai conversar. Isso acaba consumindo mais energia elétrica. Então, ó, já sabe. Quando eu não vou pedir, ou algum responsável pedir para você pegar alguma fruta na geladeira, lembre de pegar e fechar direito, verificar se está fechado, e não deixar aberta e conversar, tá? Você também pode separar o lixo em casa para reciclagem. Assim, não vai ser necessário extrair outros recursos da natureza para produzir novos produtos. Se você separa, como a gente já viu lá em outras aulas, um plástico, um litro, um metal, eles podem ser reutilizados na produção de outros materiais. Também tem a sustentabilidade econômica. A sustentabilidade econômica está relacionada à produção, à distribuição de bens e de serviços. E também está relacionada com as empresas que vão gerir aí os recursos ambientais. Então, tem algumas coisas que elas podem entender. Como usar energia renovável, energia solar, energia eônica. Fazer reciclagem dos sólidos que a empresa produz. gerar emprego, né? Gerar emprego, isso tem que ter aí uma responsabilidade ambiental. Então, essas são algumas ações que as empresas tomam que estão relacionadas com a responsabilidade econômica. Vocês, seus familiares, podem tomar algumas ações sobre nesse sentido. ou, por exemplo, escolher comprar de empresas que têm a responsabilidade ambiental, que têm cuidado, que apoiem o projeto, que cuidam do meio ambiente. Pelo gerar seus familiares, eles conhecem alguma empresa, a cidade mística do que eles estão falando, ou de uma empresa maior do nível nacional, internacional, que tem a responsabilidade ambiental. que tem a responsabilidade ambiental, que tem a responsabilidade ambiental, com as plantas. Tem que haver a responsabilidade social, que está relacionada ao bem-estar, ao bem-estar das pessoas. A melhoria das condições de vida dessas pessoas, com acesso à educação de qualidade, diminuição da violência, diminuição da violência, diminuição da violência social. São algumas ações que são importantes e que são garantidas pelo poder público, pelos representantes sociais. Então, a gente pode cobrar essas coisas de nossos representantes, como prefeitos, vereadores, governadores, presidentes, que são representantes do poder público, e que atuam também nessa questão da responsabilidade social. Então, se você tem acesso a uma escola pública, a uma escola de qualidade, quando você está doente, você vai, você consegue ser facilmente, ter fácil acesso à alunas, ao atendimento médico. Então, aí, você está vindo, assistindo a unidade social. E você vai ver também projetos sociais de pessoas que não são relacionadas ao poder público. Iniciativas de pessoas, de igreja, da comunidade, que fazem projetos sociais. Por exemplo, aí na sua comunidade, você já viu alguma campanha para arrecadar alimentos, para doar para alguém, para alguma família, ou para a comunidade inteira. Então, essas pessoas, provavelmente, não estavam ligadas à prefeitura. Elas estavam fazendo a lei por iniciativa própria, pensando no bem-estar de outras pessoas. Agora, vamos ver exemplos de assistos sustentáveis. Nesse momento, pessoal, eu quero pedir para você pegar aí o seu cabelo, para que a medida que a gente for vindo essas ações, você vai escrevendo aí no seu cabelo, tá? Então, alguma dessas ações, pode ser fechar a torneira quando você não estiver usando. Então, quando você estiver lavando as mãos, abre a torneira, passa ali o sabonete, molha, fecha a torneira para poder passar o sabonete. E aí, abre de novo, quando você for retirar do sabonete, passar água no mão de novo. Porque nesse intervalo, de repente, quando você está passando o sabonete, que você deixa a torneira ali aberta, derramando água, você pode estar gastando ali uma quantidade até três, até dez vezes maior do que se você deixasse fechado, se você economizar. Porque se você faz uma vez, isso, você usou ali tão pouco. Mas se você sempre faz isso, se abre para você, se abre para você familiar, deixar a torneira aberta enquanto está lavando a mão, isso ao longo do tempo, ao longo dos dias, dos meses, dos anos, vai gerar um consumo muito grande de água. E, como eu falei para você, a água, embora ela caia do céu, ela é um produto esgotável. Então, apagar a luz. Por exemplo, quando você está no quarto, você tem que apagar a luz. Por exemplo, quando você está no quarto, ali à noite, você está no quarto, e agora você vai assistir TV na sala. Você não vai ficar no quarto, não tem ninguém no seu quarto, não precisa deixar a luz acesa. Você vai lá, apaga a luz acesa, e vai para a sala, vai deixar a luz acesa só no ambiente que você está. onde tem outras pessoas. Assim, você consegue diminuir o consumo de energia elétrica. Usar sacola de tecido, então, evitar sacola plástica. A gente já viu, na nossa aula, que o plástico, ele demora muito tempo para desaparecer da natureza, para que se desça um pouco entre a gente. Então, com a sacola de pano, você pode usar ela várias vezes. Ao contrário de uma sacola plástica, que, por não ser muito desistente, você não consegue usar ela mesmo ali. Porque, ela vai chegar ao nível que ela vai rasgar. Mas, a sacola de tecido não. Ela consegue fazer o que os lábios, e o tecido, demora menos tempo para se descompor, do que o plástico. agora. Agora, que a gente já viu, o chico das circunfabilidades, já vimos que tem ali, a circunfabilidade social, a circunfabilidade ambiental, e a circunfabilidade econômica, eu quero mostrar para você, essas palavras. Olha, tem várias letras no ensinado, falando essas palavras que a gente está vendo aqui. Então, você vai tentar encontrar aqui, essas palavras. Primeiro, a gente vai procurar a palavra social. Será que ela está na horizontal? Ou será que está na vertical? Olha a palavra social. Vamos ver as letras que tem na palavra. A, S, O, C, I, A, E. Já encontrou? Social. Agora, ambiental. Olha as letras. A, M, B, B, I, E, E, N, T, A, N. São essas letras que a gente vai procurar aqui. E essa anônica. E, T, O, N, O, N, I, T, A. Vamos progresso com a aula. Já encontramos. Econômica e ambiental. Pode escrever no seu caderno também os tipos de continuidade ambiental. Que são esses três. Social, Ambiental e Econômica. Agora, tem uma fala. Eu vou pedir para que você continue aprendendo em casa. Você conversa com seus familiares sobre as atividades que você pratica. E, aí, você vai escrever no caderno a situação que você pratica ou que você conheça. E, depois, você vai registrar com a foto ou a produção que você fez, mas vai para a professora da sua empresa. Ou, você também pode destacar ali acima do seu caderno que faz uma atividade e encaminhar com as outras atividades que você recebeu. Aí, pessoal. E, pessoal. A professora. Junto a tudo, entrega-se a ela para que ela possa te avaliar, para saber que você está acompanhando a atividade do exercício pegador. Você também pode acessar o Manual de Téticas Substantáveis, através desse link aqui, ó. É o Manual de Etiqueta Substantável, que está lá no site da UFICAR, que é a Universidade Federal de FICAR. É um manual muito de gás, que tem diversas informações. Vou mostrar aqui um pouco dele para você. Você pode acessar e fazer um download, compartilhar com seus familiares, com seus vizinhos. É um manual de etiqueta sustantável. Já conseguiu ver o manual? Ele é assim, está vendo? Manual de Etiqueta Substantável. Ele tem 33 dicas de como enfrentar o Atencimento Global de Outros Desafios. E aqui ele vai mostrando, ó. O importante de cuidados que a gente está no água, energia elétrica, cuidados que a gente tem que ter na rua, em casa. Vamos ver alguns cuidados que a gente tem que ter na rua? Seu A do seu A pode ser uma cigarela da sustentabilidade, com algumas atitudes bem simples. Os aparelhos sonoros, né? Os aparelhos, elas são muito que a gente tem em casa. Os aparelhos, que ficam dias e noites, sem uso, você pode retirar ele da tomada. E assim você vai indo e consumindo energia. Então, se você foi assistir ali um desenho animado. A televisão está conectada, não é a tomada que está conectada. Então, você, quando terminar, retira aí a tomada para que não fique consumindo energia sem o acidente usando o aparelho. Outra coisa, viva o seu dia com a luz natural, com a luz das janelas, das portinhas. Não precisa usar as lâmpadas durante o dia. Assim, vai economizar no final do mês também. Porque a conta de energia vai vir mais barata. E isso ainda ajuda a natureza, porque você vai estar consumindo menos. Menos energia reta. Então, crianças, agora nós estamos chegando até o final da montagem. E hoje a gente viu muita coisa bacana. Aprendendo sobre o conceito de estudos animais. Temos que a nossa capacidade ali de sustentar o uso dos recursos naturais. E muito tempo. Atendendo as necessidades do presente e também do futuro. Fazendo o uso adequado para que as pessoas que vêm lá na geração de futuras. E você, quando estiver na fase adulta. Quando estiver no abelico. Tenha acesso aos mesmos recursos. Com a mesma qualidade que você tem hoje. Que é considerado como água, alimentos, energia elétrica. E a gente viu que elas se dividiriam em três pés. Que estariam assumidos. Que é a possibilidade social, econômica e ambiental. E vimos que tem cuidados básicos que a gente pode ter em casa. Como diminuir o ciclo do banho. Deixar a torneira fechada. Separar o lixo para poder reciclar. Espero que você tenha aprendido bastante com a nossa aula. Agora a gente vai se distinguindo e nos encontramos só na próxima aula. Certo? Beijo grande no seu coração. Até o próximo vídeo. Tchau.